Às vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Que está me chamando de louco, é você Que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até Escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida Às vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Que está me chamando de louco, é você Que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até Escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida Vem cá Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Traz de volta o que é meu É você, minha vida Eu sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida Escuta aqui, benzinho, a sua canção Escreve com a mais pura emoção Um ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos, abraçados, só eu e você Com muita ternura quero lhe arquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olha nos teus olhos e te confessa Você é tudo aquilo que sonhei Escuta aqui, benzinho, a sua canção Escreve com a mais pura emoção Um ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos, abraçados, só eu e você Com muita ternura quero lhe arquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olha nos teus olhos e te confessa Você é tudo aquilo que sonhar Você é tudo aquilo que sonhei Que sonhei Que sonhei Que sonhei Eu acordo pra sonhar Gosto de sonhar te olhando Sinto o coração forçar A vontade de gritar Estou amando Gosto de sonhar vendo você Fico imaginando o que fazer Eu penso a medo, escapa pelos olhos Percorrendo os teus segredos Me avança agora de trás de tuas roupas Meus caminhos, nos meus dedos Obrigado por você existir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar Acordo pra sonhar Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar Hey Miss, W.A. Play Produções Eu acordo pra sonhar Gosto de sonhar te olhando Sinto o coração forçar, dá vontade de gritar Estou amando Gosto de sonhar vendo você Fico imaginando o que fazer E o pensamento escapou pelos olhos Percorrendo os teus segredos Me avança por detrás de tuas roupas Nos caminhos dos meus dedos Obrigado por você existir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar 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 Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Tanta coisa tenho pra lhe falar Do que sinto mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero só você não vê Desejo você A noite te amo em meus sonhos Viajo nesta fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer A noite te amo em meus sonhos Viajo nesta fantasia Como é gostoso Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Eu não sei didulito que eu não sei dizer Eu não sei o longe já te contou tudo que eu não sei dizer